Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, hoje eu vou te mostrar alguns detalhes aqui sobre as keys do React e por que elas são tão importantes e alguns erros que a gente comete ali no dia a dia utilizando as keys. Por exemplo, utilizar o index do array como keys, utilizar a math.handle como key ou qualquer outra informação que não seja um ID único, beleza? Eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo então fica comigo até o final que você com certeza já cometeu algum desses erros aqui que eu vou te mostrar e o porquê que eles são tão graves, né? Por mais que a gente ache que não. Bom, primeiro, antes de mais nada a gente tem que entender o que são as keys do React. Bom, as keys nada mais são, é uma forma que o React tem para identificar instâncias de componentes, né? Então ele utiliza as keys para saber qual instância está sendo renderizada naquele momento ali do componente. Elas são tratadas como únicas, então isso é importante também, isso é um detalhe bem importante. E o principal cenário que a gente está acostumado utilizando, né? Utilizar a keys é quando a gente está utilizando alguma lista, né? Então, por exemplo, provavelmente quando você vai fazer o map de algo, por exemplo, aqui, ó, pode vir aqui data.map, passar um person, e aqui eu vou passar um person aqui, aí aqui ele vai ficar me reclamando, né? Que eu preciso de um aqui e tudo mais. Porém, as keys elas não servem só para isso, tá? Você pode passar aqui para qualquer elemento. Igual nesse caso aqui, esse container é uma div, né? Eu estou utilizando style components aqui, mas é uma div, né? Então aqui, ó, eu posso passar um aqui para cá também, tá? Certo? Então eu consigo fazer essa... Essa... Passar essa... Passar essa pseudoprop, né? Aqui para qualquer componente, né? Não precisa necessariamente estar dentro de uma lista, né? De uma interação de uma lista aqui, de um array, né? Então tem esses detalhezinhos também que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui primeiro, né? Eu vou te mostrar o porquê que a gente não deve utilizar um índex de forma aleatória, uma key aleatória. Por exemplo, a gente pode vir aqui, eu vou fazer o seguinte. Nosso exemplo aqui, ele vai consistir disso aqui, ó. Eu vou simular aqui uma função de sort, para a gente ordenar uma nossa lista, né? Utilizar aqui o useState. Então inicialmente ele vai ser ascendente. É... E aí eu vou criar uma função aqui. RandoSort Que ela vai ser basicamente o seguinte. Vou passar a setSort E aí eu vou fazer a seguinte verificação. Se o sort, ele for igual a ascendente, eu quero que ele troque para descendente. Se não, ascendente. É... Basicamente isso. E aqui embaixo Eu vou criar um botão Vou chamar aqui de Order E no OnClick dele Eu vou passar a nossa RandoSort ali. Beleza. E aqui eu vou passar aqui, ó. Que a minha key ela vai ser o Math... O... Key... Math... Ponto Rando. Show. Aqui é... Person.deira Beleza. Minha lista já está ali. Show de bola. Né? Nada... De novo aqui. Beleza. Só que o que acontece? É... Eu vou, na verdade, transformar esses caras aqui Em um botão Então tem esse primeiro botão aqui, que é o Order Que a gente pode até passar um... Vou trocar o estilo dele aqui Background Vou deixar ele diferenciado ali Ah... Pode ser assim mesmo Beleza. É... Então a gente tem o nosso Array aqui, né? Então eu estou fazendo um Map E aí ele está me retornando cada item ali dentro Cada nome e ele está me retornando um botão Por que que eu coloquei um Button aqui? É só para a gente ter, por exemplo Pode ser qualquer outro elemento, né? Só para ficar fácil daqui da gente saber o que que está sendo... O que que está com foco, né? Então eu coloquei um Outline aqui Só para a gente saber o que está com foco É... Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou simular isso É porque se eu clicar No botão aqui Ele vai trocar o foco Né? Para ordenar aqui Ele vai trocar o foco Para o botão que eu cliquei, né? Hum... Então vamos fazer o seguinte Aqui eu vou criar uma SortedData Vamos fazer um sort disso aqui Aqui ele recebe o parâmetro A e B Mas eu não vou utilizar ele, então Tanto faz nesse caso aqui E aqui a gente pode fazer o seguinte Se o sort Igual a igual ascendente Exatamente isso E aí eu vou Trocar esse cara Aqui embaixo Opa Aqui embaixo Então se eu trocar aqui Ele já está ordenando ali, né? Então Primeiro era o Júnior Inicialmente E depois O último é o Emanuel Então eu inverto, né? Coitado Beleza É... Só que como eu falei, né? Eu vou... Eu vou comentar esse botão aqui por enquanto A gente não vai utilizar ele por enquanto não Só para ver se estava funcionando mesmo Agora eu vou criar uma função UseEffect aqui Que ela vai fazer o seguinte Ela vai disparar essa handle Sort pra gente Aqui eu vou precisar passar o... Em volta do UseCallback, né? Então eu vou importar o UseCallback aqui Beleza Então tá louco ali, né? Então eu vou até Comentar isso aqui por enquanto Só pra ele parar de loucura ali Aqui agora a gente vai fazer o seguinte É... Eu vou criar um intervalo aqui SetInterval A cada um segundo Aí eu vou executar esse carinha E aqui eu vou dar um... Uma função CleanUp, né? Pra quem não conhece aí Tem outros vídeos no canal aí Falando sobre o UseEffect Vou deixar o card passando aí agora também Se você quiser assistir depois aí É... E aqui eu vou dar um... Um CleanUp É... Passar no Interval Beleza O que vai acontecer agora? A cada um segundo ele inverte ali Certo? Show! Só que olha o que acontece Eu vou clicar no Junior Então, ó Ele não tá me respeitando aqui, ó O... Quando eu dou foco Então eu... Ó, cliquei no primeiro aqui Tanto faz, ó Cada vez que ele renderiza Ele apaga tudo do zero Por quê? Porque ele tá... A... A... A cada... A cada vez que isso aqui executa É executado Aqui é o número aleatório, né? Então é um número novo Sempre é um número novo Então meio que aqui Perdeu o sentido aqui Lembra o que a gente falou? O que que é aqui, né? O que que o... Por que o React É tão importante As keys aqui dentro do React Porque o React Ele utiliza pra identificar A instância do componente Pra daí É... Saber Se ele vai criar do zero Ou vai manter a instância Daquele componente Nesse caso aqui Todo... Em todo momento aqui Ela é um número novo Ela é um... Ela é random, né? Ela é aleatória Então o que acontece? Perdeu o sentido daqui aqui Perdeu o sentido de utilizar A prop key Aqui nesse trecho de contato Não faz sentido nenhum Utilizar isso Certo? Então o que a gente pode fazer aqui Então a gente já viu Que o... 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 tá aqui, só que não é o mesmo elemento, né? Porque quando eu cliquei o júnior é o id 1, por exemplo né? E aí depois ele foi lá pro final, depois ele volta pro início volta pro final, volta pro início e o que tá selecionado aqui é sempre o id 0 certo? É o primeiro índice aqui é o primeiro índice aqui do meu array, certo? Então nesse caso aqui, o que seria o ideal né? O que a gente mais vê a gente sabe disso no dia a dia né? No array das vezes, é utilizar por exemplo, o id quando utiliza o id, olha o que interessante que vai acontecer agora, quando eu clicar no júnior ele vai inverter a ordem, mas o foco tá no mesmo, ó ele não perde o foco, ó, vou clicar no joão ó, independente da ordem que o joão aparecer na lista o react agora ele sabe que o joão é o mesmo elemento, ele tá trocando uma grande posição aqui no array mas o elemento ali é o mesmo, então ele precisa toda vez recriar do zero, ele tá eu tava utilizando aqui a própria key pra identificar e não precisar ficar recriando o elemento, o componente aqui nesse caso, né? Interessante, né? Provavelmente eu tenho certeza que você não provavelmente eu tenho certeza eu tenho certeza que que vários de vocês aí não sabiam desses detalhes aqui, ou porque tipo, a gente sabe por que que a gente não deveria utilizar o index, né? como key porém se eu te perguntasse o porquê e qual que é o problema disso na prática acho que pouca gente sabe disso do porquê de fato utilizar o index não é uma boa prática dentro do react é um antiparter, né? vou deixar até na descrição desse vídeo aqui alguns posts, né? e a própria documentação do react falando em relação sobre as keys recomendo bastante a leitura aí pra você que quer aprender mais, né? e evoluir mas basicamente é isso, né? então as keys elas são muito importantes aqui dentro do react e a gente utiliza a maioria das vezes de forma incorreta, né? bom deixa nos comentários o que você achou desse vídeo aí se você tem alguma dúvida alguma sugestão se você já sabia disso se você aprendeu isso agora nesse vídeo deixa aí seu feedback isso ajuda demais aqui o canal e qualquer dúvida também deixa aí que eu vou sempre responder aí tô sempre respondendo todos os comentários então queria pedir pra você se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aí deixa o seu like deixa o seu seu comentário compartilha o vídeo se for possível e é isso galera valeu falou e até a próxima tchau 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 Tchau, tchau.